Multivet Pet Shop Clínica Veterinária, o melhor e mais completo pet shop da cidade, há 11 anos em querência, na Avenida Cuiabá, número 1200. O reality show de emagrecimento das drogarias Poupijá deu pontapé inicial com o sorteio das participantes e a primeira pesagem. Como anunciado, são cinco mulheres disputando o prêmio de mil reais. As concorrentes são Tialita Leite, que na primeira pesagem a balança apontou 121,750 gramas, Deusinete de Lima com 95,300 gramas, Adelaide Marcondes com 103,750 gramas, Luana Gomes com 121,800 gramas e Shirley Matias com 95 quilos e 650 gramas. Todas elas receberam o seu kit de emagrecimento Upvita totalmente gratuito. Vale lembrar que o Upvita é um super emagrecedor que traz resultados já nos primeiros sete dias de uso. E o melhor, tudo natural e não prejudica sua saúde. O kit emagrecedor com chá misto e cápsulas diminui o apetite, tira a vontade de comer doces e tomar refrigerantes. Regula o intestino, fazendo-o funcionar como um reloginho. Te deixa mais calmo e sem ansiedades. Para melhores resultados, é importante manter, é claro, uma alimentação balanceada. O Upvita pode ser encontrado nas drogarias Poupijá de Querência, que ficam localizadas na Avenida Cuiabá e também na Avenida Central. E o melhor de tudo, com preço super acessível. As meninas do reality show estão com muita energia para vencer essa disputa. Escolha sua candidata favorita, torça por ela e acompanhe na nossa programação as próximas pesagens. Legenda Adriana Zanotto